O assunto agora é esporte. Ontem foi mais um dia de conquista de medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos 2019. Destaque para o hexacampeonato no handball feminino. Na ginástica artística, Francisco Barreto faturou ouro por equipes e também no cavalo com alças. Já Arthur Zanetti ficou com a medalha de prata nas argolas. E o homem mais forte das Américas é brasileiro. Fernando Reis conquistou mais um ouro para o Brasil no levantamento de peso. Ele agora é tricampeão pan-americano. As meninas do handball brasileiro estão rindo à toa. A equipe jogou a final com a Argentina e venceu por 30 a 21, conquistando o hexacampeonato dos Jogos Pan-Americanos. A vitória carimbou o passaporte das meninas para os Jogos Olímpicos de 2020 no Japão. O Brasil até agora tem 36 medalhas, 17 de bronze, 8 de prata e 11 de ouro.